Fala galera, aqui quem fala vagabros humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom né, hoje é terça-feira não teve atualização, mas né, algumas novidades aconteceram por exemplo a volta do Slurp, como eu tinha falado ontem pra vocês, é um item muito antigo né, hoje voltou aí então né, se você encontrar por conta disso, vamos ver né, quanto tempo vai ficar eu gostei bastante da volta né, pra mim pelo menos traz bastante nostalgia aí mas pra ser sincero né, não acho que era necessário né, a gente já tem tipo cura-cura, escudinho normal, escudo então talvez né, em breve algum outro item de cura vai ser colocado no cofre, não sei tá ligado mas enfim, Slurp voltou né, eu curti, não achei tão necessário né, mas enfim, comenta aí o que você achou dessa volta e outra parada bem interessante né, que hoje foi oficialmente liberado aí a skin do Geraldão beleza você já pode estar conseguindo a skin completando aí as missões da página 1 né, a gente pode ver que as missões são bem simples né, uma delas para você ativar 5 otimizadores em partidas diferentes, não, na verdade é um otimizador em 5 partidas diferentes né, que é bem fácil basicamente só jogar 5 partidas, concluir 3 caçadas, derrotar né, um chefe ali na Cidadela né, que é o Eterno faça gestos na sala do trono da Cidadela, que também é ali no mesmo local basicamente cause dano com armas corpo a corpo né, aí a oponentes, 500 de dano essa aqui é a mais difícil né, porque tem que causar dano com a picareta, então vai demorar um pouquinho né mas enfim, completando essas 5 missões, você já consegue na conta na skin do Geraldão muita gente já tá liberando aí né, minha skin até demorou pra ser liberada, pra ser sincero né tipo, a temporada foi lançada já faz 2 meses né, a skin finalmente agora a galera né, tá podendo pegar aí na conta e olhem só mano, agora eu quero mostrar pra vocês o School Trooper né, o School Trooper oficial mano entenderam a piada? School de escola, não de caveira, é, piada bosta seguindo aqui adiante né, depois dessa piadoca, vocês podem ver na tela essa sugestão postada no Reddit que eu achei bem interessante a respeito de uma possível nova perk né, inclusive eu venho mostrando né várias perks aqui pra vocês né, de ideias da comunidade que eu acho bem legais essa aqui eu achei interessante, mas eu acho que ela seria um pouco desequilibrada na verdade eu acho que seria bastante desequilibrado tá, enfim, o nome dela seria Final Stand que basicamente né, iria dar a você a habilidade de você se reviver uma vez na partida então ele comentou né, que se você for por exemplo, a última pessoa viva do seu esquadrão e você morrer, você pode se reviver, vou dizer assim né, que você continua vivo na partida e mano, pra ser sincero, é uma ideia interessante, certo, mas eu me coloco no lugar de sei lá eu tô lá jogando uma do esquadrão né, mato um esquadrão inteiro sozinho, elimino quatro pessoas né penso que eles saíram do jogo né, logicamente, aí um deles né, tipo se revive né, por conta dessa perk depois revive todo mundo, enfim né mano, eu não sei se é uma perk aí muito equilibrada eu acho que não né, mas achei interessante de qualquer maneira né, inclusive eu venho mostrando várias perks porque o futuro das perks é muito da hora tá ligado, tem muitas ideias legais que Epic Games ainda pode colocar aí no jogo né, no futuro, mas enfim, já comenta também a sua opinião se você acha pelona igual eu, se você vê que ela pode sim né, ser uma perk equilibrada aí no futuro do jogo e outra parada mano, que eu quero mostrar aqui pra vocês é uma curiosidade a respeito do Travis Scott aí um estilo dele basicamente, que foi completamente descartado pela Epic Games e tipo assim né, muita gente tá falando do Travis Scott nas últimas semanas, por isso que eu quero falar sobre isso agora quer dizer né, se bem que a skin ia falar a todo momento né, mas acho que nessas últimas semanas aí foi mais comentado ainda enfim, vocês podem ver na tela né, de acordo com o Leaker Hypex essa aí foi uma concept né, de um estilo da skin que foi completamente descartado pela Epic ou quem sabe até uma nova skin do Travis Scott né, que ia ser lançado lá em 2020 ainda e acabou né, não chegando, mas eu acredito né, que era pra ser um estilo aí da skin a gente sabe né, que ela tem sim né, um estilo diferente, mas talvez né, seja mais um deles a gente não consegue né, ver uma qualidade muito boa, não sei porquê tá, essa imagem não tá numa qualidade 100% mas mesmo assim né, pensando nisso, o usuário do Twitter chamado Backforce ele refez aí essa concept, como dá pra ver na tela e ficou sensacional mano, então seria mais ou menos assim né, esse estilo novo aí do Travis Scott vou dizer né, que foi descartado pela Epic, como que seria no personagem ou né, poderia ser uma skin completamente diferente, como eu falei pra vocês que a Epic Games talvez pensou em lançar né, depois de um tempo e acabou descartando lembrando que naquela época ainda não tinha rolado naquela treta que houve lá em 2021 né, então né, não sei porquê que essa skin não foi lançada, esse estilo aí mas enfim, queria compartilhar essa informação aqui com vocês tenho certeza que se tivesse esse estilo a mais, né, a skin será mais desejada até do que hoje em dia né, sendo que ela é muito desejada aí já pela comunidade mas enfim, achei legal compartilhar essa informação aqui com vocês também e hoje manos, infelizmente aí pra muita gente foi corrigido o bug aí que a galera né, tava usando aí pra jogar em primeira pessoa né muita gente tava gostando disso e olhem só o que a Epic colocou no Twitter implementamos uma correção para resolver uma interação não intencional na qual a seleção de visão em primeira pessoa no Salve o Mundo era transferida para outros modos do Fortnite né, no caso o modo Battle Royale mas eu não sei né, mas essa parada de não intencional, não sei né vindo da Epic Games eu não duvido que eles colocaram esse bug de propósito né sabendo que a galera ia descobrir e ia conseguir jogar em primeira pessoa já pra saber mais ou menos a opinião da comunidade em relação a isso né claro que não é o lançamento oficial, mas eu não sei eu não acredito muito na Epic né, quando alguma coisa dessa acontece não sendo intencional né, mas enfim agora né se você tava fazendo esse bug de jogar em primeira pessoa tava se divertindo, infelizmente não tem mais como fazer né vamos ter que esperar oficialmente agora o lançamento pra voltar a jogar dessa maneira mas enfim né, já comento o que você tá achando aí do modo de primeira pessoa né se você jogou aí por conta do bug e uma parada né, que vale lembrar vocês que vai ser lançado em breve, talvez junto aí com esse modo são os adereços né, tipo as customizações ali né, os pingentes das armas que eu já tinha comentado aqui no canal né, que foi vazado também há muito tempo atrás então talvez né, nessa época aí tinha sido vazado porque a Epic Games já tava pensando em lançar o modo em primeira pessoa né, por isso que eu falo aqui pra vocês que quando o modo em primeira pessoa chegar talvez aí os pingentes cheguem também essa aqui é apenas uma concept tá, não é o vazamento oficial mas enfim né, apenas algumas ideias de pingente que a Epic Games já poderia estar colocando né, quando isso chegar pingente né, do cubo, do peixoto, de bola de futebol enfim né, de asa delta, arbusto enfim né, vários objetos aí que tem no jogo acho que seria interessante né, afinal o modo em primeira pessoa a gente vê bastante arma então isso aí se encaixaria muito bem né, mas enfim né, só avisando vocês aqui né se você tava fazendo bug de primeira pessoa já foi corrigido né, em breve espero né, que o lançamento oficial aí aconteça pra finalizar mano, só lembrando vocês né que hoje como é terça foi liberado então mais missões semanais as missões da semana 10 certo, já estamos na semana 10 aqui da temporada geralmente é nessa semana que acabam as temporadas tá ligado, por isso que eu falei no começo do vídeo que tipo, o Geraldão né, foi liberado bem tarde até porque a temporada já faz dois meses aí que foi lançado e agora estamos na semana 10 né lembrando que a temporada vai até mês que vem ainda né então né, realmente passou rápido até de certa forma tá ligado, semana 10 aí na tela as missões se você ainda tá afim de pegar XP cada missão concede 16 mil lembrando que as missões do lado direito né as vermelhas, elas não estão no jogo né elas só entram caso uma missão em verde ali esteja bugada né, ou haja algum problema e também né, tem duas missões do modo criativo pra você pegar XP e um spray aí na sua conta, beleza? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né, comenta aí a sua opinião o que você achou aí desse aqui do Geraldão né que finalmente foi liberado aí né eu vi muita gente já fazendo as missões aí nas partidas pra tentar liberar o mais rápido possível as missões não estão difíceis né então você não precisa né, correr pra fazer elas mas uma dica, a missão ali de picareta principalmente aproveita agora né enquanto a maior parte da galera tá fazendo ela tá tipo com picareta e no comecinho da partida né assim fica mais fácil aí pra você resolver né não esqueça também de mandar um vídeo aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo então é isso mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui